mas você vê na loucura e na loucura aí sim eu eu como foi né tipo assim lembro do alife a minha bicha minha irmã beijo quem é a cana cadê a câmera meu deus é a sua essa aqui beijo minha irmãzinha alefina ela que veio comigo para são paulo eu lembro que vocês meteu louco meteu louco tipo assim meus pais eu sou a filha mais nova e a única mulher então imagina putam cuidado são três homens né então assim meus meu pai assim eu era eu sou o chão do meu pai e seus irmãos também cuidava para caramba de você é aquela coisa né aí beleza foi muito difícil então assim eu nem saía lá direito quando ela sair a raridade porque meus pais não deixava muito sair aí era assim era uma das vezes nos últimos tempos que eu passei lá tipo assim ah vamos shopping ela para casa do amigo a minha e ficava lá só para poder sair de casa que meus pais tiveram muito cuidado comigo então assim eu não curti em natal tipo não curti muito a vida em relação a balada festa aí enfim só quando era evento grande eu sempre tava lá aí beleza porque lá em natal tinha muito seguidor já só que eu não tinha dinheiro tipo assim porque eu pensava eu não sabia que o nosso meio de trabalho nossa imagem seguidores eu quero que poderia fazer publicidade poderia fazer um negócio aqui eu tô lá então assim eu nunca avisei dinheiro então para mim dinheiro só eu iria tirar de show se eu fosse para show então quando eu botei na cabeça é um amigo meu me ensinou assim ó minha tu tem 600 mil seguidores 600 mil eu acho que não tem que eu já tinha dinheiro já eu bati um milhão aqui logo quando eu cheguei em São Paulo ele fez assim você eu já tem 600 mil seguidores e se não ganha dinheiro com isso porra para tu tá com o maior dinheirão já no bolso que sei o que aí eu não aí eu fiz uma publicidade eu era louco para ter um iPhone você ver as ideias né porque era aquele a presidente do Nordeste assim quando é muito novo a gente é dois para ter um iPhone que iPhone né era louca para ter um iPhone aí aí eu fui e fiz uma publicidade de iPhone tipo assim eu ganhei o iPhone o cara ainda me pagou disse que diabéis que uma conversa que o homem fez que que é meu pai ele me pagou ainda ainda me deu celular e eu fiquei chocada assim eu não sabia você tem noção da minha inocência porque eu sempre fiz muito amor tipo nunca liguei para essas coisas só que chega um momento que a gente tem que ter né pô vai viver né vai para hoje não tem direito seu aí tipo eu nunca recebi aí quando foi depois de um tempo eu cheguei para o Alice eu guardei esse dinheiro eu cheguei para o Alice falei assim Alice qual é teu sonho tipo assim de noite madrugada e lá já morava comigo para ficar no verde aí qual é teu sonho louca para São Paulo porque eu vinha para São Paulo passavam umas semaninhas aí voltava para Natal que eu tenho família aqui aí qual é teu sonho sabe meu sonho abrir minha loja que sei o quê que vai lá baile ele tinha uma loja no tempo aí eu fiz sério se o teu disse meu sonho é cantar eu nunca não tinha cantado ainda nada zero só que lá em Natal tentava 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 ninguém me dava oportunidade porque ficava rindo mas eu não queria cantar Whitney Houston gente era né não era um negócio assim eu queria cantar músicas para mim mesmo dançar porque se eu podia dançar música do Kevinho uma música de qualquer MC que pedia para me dançar ajudava divulgar eu subi a música tipo aí eu disse por que que eu não posso fazer minhas próprias músicas e dançar elas tipo aí eu botei essa minha cabeça e foi ponto final aí eu fiz quer saber de uma coisa eu vou fazer isso só que ninguém me dava oportunidade lá né aí tipo achava não vamos fazer só que eu queria que não falei não queria cantar queria fazer tipo músicas de aquecimento não sei o que é tanto que a primeira música foi aquecimento da Tainá Costa aí beleza eu falo muito tá e rápido não é o lugar para você falar muito legal minha velocidade tá tudo normal vocês estão é tipo que eu sei que é mágoa tá bebi aqui eu cheguei eu quei meu namorado ele fala que eu falo muito rápido às vezes ele nem entende tá interessante a história aí tá interessante meu pai é paraibano meu pai paraibano e aí tá só sei que mas não pera aí quem botou na sua cabeça essa ideia que eu achei muito bom tá é para divulgar eu mesmo você mesmo ser você mesmo eu pensei me olhando em espécie não para isso eu divulgo a música de todos meus amigos porque eu não posso dançar as minhas mesmo tipo assim é tanto que no meu filho geralmente tem mais vídeos meus dançando minhas músicas do que músicas de outras pessoas a não ser que tipo sei lá seja um pontinho que não que eu queira dançar só porque né como o povo sabe o meu jeito de dançar é batendo nos pontinhos da batida da música então eu não tenho um lançamento próximo eu vou ter o que engajar meu perfil então eu vou lá e vou dançar uma música porque eu amo né é tipo alguma coisa assim mas é mais de dançar mesmo aí tá não que não seja dançando no trend né porque tiktok é mão não sei o que é meio controle da cintura mesmo que eu falo aí tá eu falei se meu sonho é cantar porque eu divulgo a música dos outros e porque eu não posso cantar dançar as minhas mesmo e tal ele fez é mesmo bicha vamos embora aí você vamos passar um pau não é eu falei vamos passar um paulo ele falou vamos demorar o mesmo eu tenho aí ele disse eu tenho também vamos embora só que no tempo álice por ele ter lojas as coisas já tava meio estruturado aí ele tinha vários cartão sabe se você consentei cartão tem não sei o que babá aí eu disse beleza me vou me garantir nessa bicha aí vamos embora aí eu só sei que eu a gente topou aí só que eu fiz tudo na calada porque se eu fosse mãe eu vou morar em São Paulo ela ia proibir que ela ia me trancar no quarto ninguém ia me tirar nem a bexiga que desse não ia sair de jeito nenhum mas eu saia para calçar imagina se eu vim para São Paulo como qualquer o pensamento achar que é perigoso que você não se virar porque eu acho que por eu ser novinha e novinha não tá com 20 anos no rabo já e minha mãe achando que eu era um baby aí tipo eu acho que por eu ser mulher e sei lá sempre foi xodozinho nunca ter tipo ido por uma adrenalina tipo assim ai vou sair da minha cara vou viajar não sei o que nunca acho que teve medo e é normal também que ele me prendia bastante aí tá eu disse vamos embora tá certo corre fui comprei as passagens comprei as passagens mas peraí vocês foram para onde vocês pegaram a casa ela e fique aquele que comandava essas coisas então ela e fique a bicha que foi atrás da casa né ela foi ver casa ela alugou a casa gente era um carro fofo você não tem noção não o que que era aquilo mas tava ótimo a gente tava feliz já tinha já tinha chegado já tava perfeito aí só sei que eu peguei aí eu acho que que era dois mil reais que eu tinha ganhado vou até falar dois mil reais desse cara o meu cachorro vai inventa de ficar doente 1.500 foi embora vim com 500 reais para cá nossa senhora e assim é jurando que 500 reais meu Deus do céu 500 reais vai me fazer viver uns dois meses lá dois meses eu jurei que eu tava com dinheiro porque eu pensava que 500 reais aqui era dinheiro só que a minha inocência você sabe se ela fosse econômica 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 dava para cinco dias é verdade é real aí tá eu só sei que a gente veio aí aí pronto aí só tipo eu acho que o aluguel foi 600 reais aí foi 300 mil 30 das bichas eu fiquei com 200 caralho aí só que aí aqui eu fui desenrolando as coisas eu fui fazendo uma postagenzinha ali fui pegando patrocínio porque o meu negócio eu pensava aqui tipo assim não era tão dinheiro era fazer parceria com geral tá então fazer a parceria de unha fazer a parceria de cabelo então se eu passei a conhecer o maior povo uma galerona e tal e nisso você também deixava de gastar na fase é só gastava com tipo meu que passagem e tal aí beleza passou 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 eu fui dar aula no Chile passei dois meses em São Paulo no terceiro mês eu fui dar aula no Chile ah eu sei